Ô louco, micão no time e ups, ô a fila tá boa hein mano, a Avenger Mid também mano, essa aqui é a nata do super servidor viu galera, a nata mano, 3 pro player na partida mano, eu e a Thalia e no time dos caras tem quem, tem o Atropela Galinha e ele tem o emoji de uma galinha no LOL Tem o Raven, Super Waze, Spunk Coliris, Blade Dance, olha lá, o Raven é pro, tá lá tem um pro player então né, Kirsten Diogo é meta, ele deve tá testando mano, e funciona, mas contra cartos, se esse cara morrer pela maior vez, ele perdeu o jogo Com a cena desse smite novo mano, é um petzinho fica te seguindo mano, ele te ajuda a formar Diogo mais rápido, o smite vermelho dá slow, o azul você ganha move speed quando entra no mato, o verde te dá tenacidade, resistência a retidão e um escudo É isso, tá ligado? Mano, olha o tempo que eu vou terminar o clear de Kirsten, mano, olha o tempo, olha o tempo, o baranguejo nem nasceu mano, eu terminei o clear Kirsten vai ser de fato campeão tier 1 viu galera, fácil, 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 muito fácil, campeão tier 1 mano E aí Ryzão, né, senta daí vai esse cara, tô aqui pro cover só Gostei, Avenger Vai ter que flashar, Pit Será que é muito ruim eu roubar o wave dele? Eu acho que ele não vai achar ruim não Ele tem TP, tá ligado? Mas eu puxando poupo o TP dele O caçadinho tem TP, putz, eu acho que eu acabei de acabar com o jogo do Avenger, mano Ou foi bom, e aí? Foi certo puxar isso? Não sei, velho Pega essa wave não, meu dog Você não vai pegar essa wave, velho Você é bobo? Você não vai pegar essa wave, velho 47 de farm, 5 minutos Eu tô voltando o base com quase meu item fechado Eu tô quase com o item fechado já, vambora Farm de cima pra... Mano, o Karts é muito nojento, velho Nossa, que boneco nojento, velho Posso soltar aí, doidão Ó o cálculo do R certinho, velho Ó o W Karts não tira... O W Karts não tira me aí do dragão, velho Acabei de descobrir Coitada da Kaisa, mano Ainda tô roubando a jungle do cara, velho Que dano é esse? Pronto, agora fechinho o item Vamos pra base em paz Testa aí sua Kaisa jungle aí, amigão Pode testar sua Kaisa jungle aí em paz, viu Testa, testa a Kaisa aí Quer subir de elo, galera? Quer pegar o seu tom sonhado? Me fale que elo que você quer pegar Me fale, galera Qual elo que você quer pegar? Vou te ajudar agora Prata, gold, platina Mano, joga de Karts jungle, beleza? Você que quer pegar aí, quer subir de elo Joga de Karts jungle Não tem segredo, mano É só você farmar, bonitinho Respeita seus campos Sempre farmar ele Tenta dar um conversinho Não tenta gankar igual um idiota, tá ligado? Se o cara vacilar e ser gank igual um idiota Toma esse dano aí, amigão Essa vida adiv... Pega o blue, pega o blue Pegar o blue é o caralho, fio A gente já quer matar os caras Faço a chama sombria aqui O dano vai entrar esquisito Poderia fazer zonas pra fazer o safe Mas... Ometou a chama sombria mesmo, mano Trollei Vai, agora eu vou ter que ir reto aqui Na cabecinha Cabecinha Vai tentar desviar Toma, na cabecinha Ô, Mikão Vou pegar salvage, mano Eu já tô aqui Não vou perder viagem, não Vou deixar o gold da torre pro Mikão, vai Eu tacar o arato pro... Pro Ryzen ali mesmo Pronto, vou voltar a farmar, bora Dois itens, onze minutos Olha essa bomba, hein, mano Fora o mejazinho também, né, véi? Esse vídeo tá só o suco, pôs Já deixa o like e se inscreva E o comentário Estrela... Nossa, eu vou dar muito dano naquele cara, véi Deixa ele sair vivo, Yups Deixa ele sair vivo Ó, não, a ultima tá nem nível dois, ó Piu Toma Chama sombria aqui Rebentou ele, coitado Tentar bater um recorde nesse jogo, hein, mano Vou tentar ficar full build aos 23 minutos, véi A questão é Será que dá? Vamos ver como é que é daí Vai escassadinho aí Um, dois... Mano, estou indo naquele portal e eu tinha morrido aí Foi meio criminoso, mas matamos Fogou bem, ô, pai Tá bom Morrer não tem problema O importante é que nós pegou duas kills, né, mano Já estão fazendo MR lá Já vão mandar um void aqui 23, então bora Full build 23, minha, hein Testar também quantos de gold que tá dando gola, hein, mano Tô com 800 na bag Vamos falar que é 800 Oxe, 100 de gold? Ah, normal, né Olha o tempo normal de um campo Oi, Kaiça Eu vou apertar um R aqui Eu acho que eu vou pegar kill Apertando um R, vamos ver? Nem olhei direito, mas vou apertar Não Ué, não peguei, não Ih, Camille Mas ficou feio pro C, hein, Zé Ainda ganhei assistência ali, ó Nossa, vou dar mais uma assistência pro Ti Mais uma Ah, não quis dar Ô, teu namorado, meu amor Tá É... Cinco itens, mano Vou contar com essa lacrezinha, ó Tamo praticamente full build, hein, mano Só mais um item aqui já fecha, galera Ou esse lacrezinho não conta? Ou se eu fechar o Mejai, conta? Só se for Mejai? Só conta com 25 stack? Porra, quer mais nada? Mano, olha o farm do Karts, mano Só dá uma olhada no jeito que tá meu farm, mano Tá mais do que o farm perfeito, tá ligado? Que bagulho bizarro, véi De boa, de boa, de boa Morrer não tem problema, mano O importante é morrer pegando kill, véi Então já vamos mandar um Rabadon da massa, mano Último item, Zonyas Ó, eu fazendo item caro ainda, hein, mano Rabadon é caro, véi Opa, peraí Dá pra pegar uma killzinha Vou dar aquela ult e dar um apoio moral, mano Roubar a kill do Mikão Olha, o Mikão safado Fez de tudo pra não pegar a kill dele Mais uma assistência, hein, dog? Se der mais uma assistência, humilde, hein, véi Como funciona esse pet? Ele dá dano na jungle, só isso Dá dano na jungle que ele também dá Bem simplesinho Não precisa fazer nada Não precisa controlar ele Holdzinho na torre Dói, né, mano Dói, não dói, Pyke? Dói, não dói, Pyke? Dói, não dói, Pyke? Nossa, como eu queria conseguir apertar a R, véi Tá, vou conseguir fechar rabadão só, né, mano Se eu vender no lacre Eu preciso de um minuto e meio, mano Pra conseguir farmar umas Zonyas, véi Puta merda Pra que não dá tempo, hein, mano Só se eu nascer, apertar a R e pegar um pentakill, véi Fazer baron Farmar a jungle toda Levar a torrezinha Mais cinco itens fechados aos 21 minutos, hein, mano Vamos buscar os 23 Vai voltar pra dar o apoio, mano Tuk Toma Corre baron, corre baron Mais uma assistência, matei na Liandre Ai, meu Deus Ficou com um de vida o cara Morreu, beleza Beleza, 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 beleza Vamos, vamos que dá, vamos que dá, mano Antes de baron, farm a jungle rapidinho Antes de baron, calma Quer saber, mano Foda-se esse baron Faz vocês aí Ah, não vai dar tempo, mano Imagina eu mato eles Aqui, ó, galera Esse item aqui, ó Aqui, ó Full build Item novo, pô Valeu ou não? Mano, faltou 100 de gold pra fechar a Mejai, véi 100 de gold pra fechar a Mejai Mas contando com o cronômetro aqui Quase, ó, mano O cronômetro vai ter a mesma utilidade das Onias, mano Olha lá Vou apertar um Rzinho do nível 16 aqui Ver o que acontece Vou apertar um Rzinho do nível 16 aqui Vamos ver HP da Camille Ó, a Camille devia estar full build Ó o HP dela Mano, joguem de karts, viu, galera Mais um campeão testado aí Dessa vez karts Tá absurdo de forte Absurdo Pode spamar karts Smite vermelho mesmo Pra dar o slowzinho E dar aquele true damage bem gostoso E dá ali, mano Valeu, Luizinho Luizinho mandou Foi 3 subzões de presente Pro 6 nem aí Dá, ó, galera Falou que se eu fechasse Escorregar Escorregou mesmo assim, ó Deixa eu ver quantos pontos Quero ver o dano também Ó, o micão Mandou bem Ló não quer destravar, né? Destravou Dano, olha Olha o gráfico de dano, mano Que bagulho absurdo, mano Nossa senhora Tchau 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 Tchau